Bom dia e boa tarde ou boa noite e seja o horário que vocês estiverem vendo o meu vídeo. Olá, meu nome é Karina Padilha e nós hoje iremos falar de livro com amor. É o capítulo 15 e o dia 16. Então, vamos lá, gente. Gente, esse é o capítulo que eu achei o mais fofo, o mais fofo, o 15 e o 16. O 15, a Abe e o Simon, eles vão para a casa dele para que eles ensaiam junto com o Marte as falas. É que isso é nota para eles, né? Arte, né? Então, o Marte, eu estou amando ele. Eu estou amando o Marte com a Abe e eu torço para a Abe e o Marte ficarem juntos. Então, ele o decorou todas as falas, gente. Ele o decorou as músicas. Olha, essa vez ele não falou o nome da música. É porque se assim ele falasse, eu já iria impor a música aqui agora. E nisso, a hora que ele fez isso, né? Com a Lia, né? Que ele foi o super, o fofo. Ela pensou, nossa, eu não imaginava que o Marte era o... Então, é fofo assim. E o Simon, ele viu um modo que ele estava entrutido com a fala, ou é o modo que ele achou também o Marte muito fofo. E uma coisa que eu achei incrível hoje é que a hora que ele acha isso, o Simon, ele pensa. Eu acho que agora o Marte, ele não é um inimigo que está me chantageando, mas um novo amigo. Então, assim, às vezes, muitas das vezes, né? É um erro, um erro de alguém, eu não acho que ele... O único erro do Simon, eu acho, que foi deixar a tela aberta do computador. Esse que é o erro que eu creio que ele fez, tá, gente? Ele vai... Um erro que ele fez, ele fez um novo amigo. E a gente vê que o Marte, ele é um amigo, mas ele é muito nerd. Então, ele sabe fazer novas amizades. É porque eu creio que o Marte é um garoto, o simples, né? Ele é muito simples. E é muito o tímido também. Assim, ele não é... Simples, é o tímido que eu acho que ele é. Então, assim, eu acho que ele é muito fofo. E eu não é... Eu vejo o Marte, uma pessoa má. Eu vejo que ele é apaixonado pela Abe. E ele não sabe chegar nela, né? Mas eu acho que os encantos, quem sabe, né, gente? Mas a parte que eu ainda ouvi, eu ainda ouvi, eu assim... Eu vibrei o capítulo, foi a hora que o Simon, ele pega o carro dele e ele, o dirigindo, ele vai e fala. Então, eu acho que a coisa... É para a Abe. Abe, ele... Eu aposto... Conetar uma coisa. E ela... E ela... Eu falo sim. Aí ele vai... Ah! O... O... O sumi. É para ela que ele é gay. gente eu achei a parte mais emocionante do livro é essa que assim ela foi perfeita e aí ela vai e fala para o carro olha gente eu eu nem acabei de tirar meu esmalte não tá sorry e aí ela para o carro e ela fala para o carro que nós iremos para uma padaria e aí a hora que eles chegam na padaria a padaria já está fechada e aí ele aí ele fala e aí aí ela vai e fala e aí e aí que eu eu já sabia e ela falou com ele gente aí mas como eu nunca falei aí 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 ela fala ela não importa nada importa o simon que eu ainda irei ser a sua amiga e eu acho que é isso que as pessoas gente é mais prisão é amigos que são reais que são é verdadeiros amigos e muitas das vezes as pessoas não acham esse tipo de amigos é em alguns vídeos eu 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 acho que eu amei sempre tem mal quando eu falo quando eu falo que isso é muito fácil de assumir e não é fácil e não é fácil e é é é falar eu sou que mas a hora que eu que eu hoje eu falo hoje é é fácil você assumir porque a mídia é é as pessoas e tudo elas estão com outra cabeça em relação às pessoas de vinte anos atrás que eram é muito mais conservadoras que as pessoas que as de hoje tá e é é nessa parte que eu falo que é muito mais é fácil as pessoas assumirem isso claro que hoje ainda há muito é é é é é preconceitos assassinatos a que é um cúmulo absurdo isso é mas hoje em relação a vinte trinta a quarenta anos atrás depois eu conheço quentes você funciona como o peobra graça counted os cúmulos que era uma ângua e para mim é uma área para mim é sua forma é a cultura seja para mim como aция dizia eu está traduzindo balancing com a cúmulo mudança como a sua lembrança e uma eta para mim pra mim como a gente não pode EMATI preço sempre que umaso futuro até se dirigir AQUI pertenção aqui está todo o time de votação pourrait d é estar ali pra quem você pode vir ela se transformou apreciando o tempo da épocaminha então eu não posso dar porque os dois moços também tem mais muito maior paz mas mapping eu não falo nada isso é um grande avanço e para nós humanos e é esse avanço que que eu tenho em mente a hora que eu falo que hoje é muito mais fácil que é para uma pessoa se assumir eu aprendi gente o seguinte que é isso que importa na nossa vida é isso é a nossa energia e a nossa vibração como tudo que a gente pensa acontece a hora que a gente não liga muito é para algumas coisas a nossa vida ela é mais leve e é essa leveza que eu queria que vocês vissem em meus vídeos e não assim eu falo as pessoas elas sofrem é preconceito isso nós sabemos gente toda hora a gente sofre vários tipos de preconceito mas eu acho que há algumas falas que a gente tem que abafar e para esse preconceito e ele acabar e ele o sumir o da vida o da gente entendeu então assim a hora que eu não falar muito disso é é para as pessoas enxergarem o diferente entendeu então assim é uma frase que eu adoro em inglês eu acho que eu acho que eu acho que nós iremos passar reparou o capítulo 16 onde o blue ele fala para o simon ou o jack que ele esse ah o sumiu é para a mãe dele e para o pai e foi o tudo bem que a mãe vai e fala para ele tomar vários tipos de cuidado com o sexo o seguro que isso é geralmente a família a hora que ela ela sabe ela fala isso mesmo né com com a aquela pessoa então é normal isso entendeu mas essa coisa é essa coisa é o lance que ele falou hoje estou me sentindo mais leve e eu é Jack eu te agradeço que é por sua causa que isso aconteceu é o lance que ontem eu falei às vezes as pessoas pessoas precisam de uma pessoa é para ela se assumir e para ela falar e eu 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 sou é gay e não o tenho medo mas a parte que eu gostei dele mas a parte que eu gostei dele o capítulo é muito um simon que aí ele ele vai em conta para o blue que ele sumiu que ele sumiu é para uma das melhores amigas dele e foi muito o tranquilo e que e que ele queria que ele que a hora que ele teve e que fosse beleza ele vai e ficasse com um outro cara que e que e e que é que e que e fosse um cara que a palavra soltas que a que que é perfeito para ele, mas ai gente ele vai, eu olhei e lê, e perdão se eu ficar gaga não se preocupe Jack, pense em sexo com pessoas que se esconde de namoradinhos no banheiro em pleno dia dos namorados e come tonelada de oros e ocultam músicas estranhas e tristes e maravilhosas mas nunca usam camiseta de banda acho que é o meu, o tipo é bem específico, ele ainda coloca entre aspas, não estou brincando, gente ele está assim, eu estou amando, essa vaquera, essa é coisa de e-mail, essa é coisa de, as pessoas não sabem quem é, mas parece que as duas são, totalmente, totalmente, é perfeitas umas para as outras e é isso que a gente a essência, não a perfeição, beijos, tchau tchau, até mais